Então, primeira vez aqui em Nova América. Pele de daço, pele de daço. Estou procurando aqui o meu mentor. Esse cara maravilhoso que você já conhece, que é o Damião Jeremias. Vamos ver se eu encontro ele por aqui. Vamos lá. Tadisco. Achei um dos nossos líderes por aqui, andando pelo shopping. E aí, meu líder, beleza? Tudo bem? Como é que tá? O vídeozinho faz parte do negócio. Tudo bom? Tudo bom? Bom te ver. Procurando o Damião, cara. O Damião falou que ia entrar aqui pela entrada do metrô. Hã? O metrô é ali? Ele falou que ia entrar pela entrada do metrô. Estou por aqui esperando, já tem um tempinho até agora. É, eu vou ficar por aqui. Guardando. A nossa sala é pra lá? A nossa sala é pra lá? Entral. Segundo, pra direita também está com o Damião. Ah, valeu. Obrigado, meu lindo. Encontrei um dos nossos mentores aqui. Cabrigue. E a sua irmã, Valéria. Equipe de empresários da Nova Economia. Alugou uma sala aqui no office. E eu estou vindo aqui pra conhecer. Eu confesso pra você que eu estou um pouco perdido. Mas... O que eu vou encontrar? Então, chegando aqui. Acabei de pegar uma informação. Caraca. Que perdido. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro aqui o pessoal da equipe. Estou perdido. Olha que lugar bacana. Caramba. Que legal. Vamos ver. Aqui não. E aí, rapaz. Cadê o meu povo? Jesus amado. Rapaz. Ih, rapaz. Está difícil. Estou achando, não. E aqui vai ser um lugar maravilhoso para os nossos eventos. Quando eu achar, eu volto com vocês aí. Achei. Achei o homem aqui. E aí, não sei pra quem é não, mas tudo bem. Estamos aí. Não sei lá. E aí, tudo bem? Como é que está? Tranquilo, velho. Maravilha, cara. E os desafios de sempre. Oh, rapaz. Sempre. Acabamos de sair da sala aqui, ó. Ficou bem legal esse encontro. Aqui. Entrada. Nova sala aí pra poder trabalhar. Tchau, gente. Então é isso. Expectativa total. Um novo início. Um novo começo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.